Pra fazer meus exames, galera. É extremamente importante antes de iniciar um trabalho. Vamos lá, Jefferson, pra fazer? Cuidado, Jefferson. E o motor tá descerado? Como tá a saúde do nosso cavalo. Bora, puxa, puxa. Puxa, puxa. Vai, vai. Isso é motivação pra mim. Aí era cavalo agora, boy. Vamos. Cavalo. Puxa. E aí, galera do Team Growth. Beleza. E aí, galera do Team Growth. Tranquilidade? Acabei de colar aqui no hospital. Pra quê? Pra fazer meus exames, galera. Pra fazer tudo certinho nesse projeto aí. E vamos fazer todo tipo de exame. É a primeira vez que eu faço esse tipo de exame. E tô com quem? Nada mais, nada menos que o Ciro, meu parceiro. Vem ajudando. Pessoal do Team Growth, não tenho palavras pra agradecer a todos vocês que estão acompanhando o projeto com o cavalo. Muito obrigado pelo carinho. A gente acompanha os comentários, tudo que vocês falam. Um grande abraço a todos vocês pelo carinho que vocês têm me mandado a todo esse projeto com o cavalo. Chegamos aqui no laboratório. Estamos na cidade de São Paulo. Continuando o trabalho com o cavalo. E vamos fazer aqui a coleta de sangue do cavalo. Por quê? É extremamente importante, antes de iniciar um trabalho completo, que a gente saiba como está a relação dele morfológica, orgânica. Para a partir daí a gente determinar o trabalho. O cavalo vai passar hoje com uma avaliação física comigo, depois que fizermos os exames. Após a avaliação física, ele vai passar com o doutor Renato Walsh, que é o médico da BBM, clínico geral. E depois com o endocrinologista que cuida de mim. Então o cavalo vai estar completamente bem assistido com grandes profissionais. Tá com medo, cavalo? Um pouco, cara. Tô com medo de agulha, velho. Mas você tava me falando que você só tirou sangue na sua vida quando? Só quando eu fui fichar na obra. Hoje nós vamos fazer, gente, tem aqui, vocês vão dar uma olhadinha aí na ficha de exame, tem aproximadamente 40 exames que o cavalo vai fazer. Por quê? Precisamos cuidar da relação dele orgânica em relação à saúde e também saber o que a gente precisa mexer de acordo com a performance. Mas bora entrar? Vamos fazer lá? Vamos lá fazer o exame. Então pra vocês verem aí, esses são os exames que foram pedidos pelo nosso médico. A BBM possui dois médicos. Um médico, um clínico geral, o doutor Renato Walsh. E o cavalo vai passar com os dois. Com o clínico geral pra fazer um nível de análise e depois com o endocrinologista pra fazer um outro nível de análise. Isso é um trabalho sério. Isso é realmente um trabalho muito direcionado e muito focado que o cavalo merece. Nós não iríamos iniciar um trabalho com o cavalo sem saber como está a relação de todos os exames, como que ele está organicamente, como está a saúde dele. Bom, a gente vai começar. O cavalo vai fazer a coleta aqui agora. Está com um grande profissional aqui, que é o Vinícius, que sempre faz a coleta em mim. Que eu faço exames a cada três meses e o Vinícius é o rapaz que sempre faz a coleta em mim. Então eu fiz questão que o cavalo passasse com ele. É isso aí, galera. Eu estou nervoso. Tirar sangue. É muito sangue? Será que não me tirar aqui? É bastante, cavalo. Você vai tirar pelo menos uns oito litros de sangue. Não, oito eu vou morrer. São oito litros. Oito litros é quase nada, gente. Isso aqui são os tubos do Jefferson que ele vai estar realizando. Vamos lá, Jefferson, fazer? Quantos litros tem de sangue no corpo humano? O cavalo, boa pergunta. Acredito que tenha de 5 a 6% de sangue no corpo humano, referente ao quilograma corpóreo. Então uma pessoa de 75 quilos vai ter aproximadamente 5 a 6 litros de sangue no corpo. Ave Maria, muito sangue, velho. Eu vou ficar fraco, não vou? Está com medo, cavalo? Hum? Está com medo? Ah, eu não gosto muito de agulha, não, velho. Só que eu tenho que aprender a acostumar, né? Como é que vai mexer no motor? Vai mexer no motor, né? Envenenar o motor, né? Né? Nossa, velho. Acabei de tirar tanto sangue ali que eu pensei que não ia acabar mais, velho. Caraca, está mandando mais líquido do que os tubos. Ah, manco? Então, estamos aqui em São Paulo aqui. É a outra vez que eu vim para cá. Já fomos direto para o litoral. Não tive a oportunidade de estar andando aqui nessa cidade grande. E como eu estou com os planos de vir para morar aqui, eu estou tentando ver as qualidades. Por causa que toda vez que eu vinha para cá, eu só caçava defeito e motivos para eu não vir para cá. Tipo, querendo ficar na zona de conforto lá na minha quebrada. Agora eu estou tentando ver o lado bom, para mim ir me acostumando. Porque em breve eu vou estar por aqui, morando aqui. E eu estou vendo muita coisa top da hora. Não vejo só pedra nesse lugar aqui que a gente está, né, Ciro? Que é zona sul. Tem muita árvore, tem muito verde. E isso me anima, que eu gosto de verde. O cavalo, normalmente, o cavalo gosta de ver, lembra a relva, né? Lembra... É, mas aqui é uma região bem arborizada, aqui na zona sul de São Paulo. Então, espero que você goste dessa sua estadia aqui conosco, na nossa cidade. E é isso aí, vamos acompanhar o cavalão aí, gente. Depois de acabar os exames, exame de sangue que o cavalo fez, chegamos aqui na nossa BBM, cavalo. Farei aqui com o cavalo na BBM. Nós temos uma pequena clínica, onde será feita a avaliação física completa do cavalo. Vamos lá, cavalo? Vamos lá. Estamos aferindo aqui a pressão arterial do cavalo, sistólica e diastólica, para saber como está funcionando o coraçãozinho dele, a pressão arterial, se ela está boa. Porque é extremamente importante a gente saber como funciona a pressão arterial no corpo humano. E agora estamos fazendo um trabalho aqui de cineantropometria, fazendo também a mensuração das circunferências do cavalo. Então, estamos medindo aqui o tamanho do braço dele, estamos medindo o tórax do cavalo, estamos medindo a cintura do cavalo, estamos medindo o abdômen do cavalo, vamos medir agora as coxas do cavalo e também as pernas do cavalo. Então, pessoal, aqui nós temos um compasso chamado um adipômetro, então nós vamos fazer aqui e mostrar para vocês como que a gente mensura o porcentual de gordura localizado, para depois o computador utilizar na fórmula e dar isso de uma maneira ampla. Aqui nós vamos começar com a pinça subescapular. Aqui é a escápula do cavalo, que é a escápula, e aí nós vamos pinçar subescapular. Ela fica aqui, aproximadamente, dois dedos abaixo da crista escapular. Então, a gente pega aqui, transversal, vem com o adipômetro, segura, e vê quantos milímetros dá. Fazemos esse processo por três vezes, para encontrar a média. Vamos vir aqui para tríceps tal, pegar também o tríceps do cavalo. Três vezes também. Temos outras medidas, gente, mas só para a gente adiantar um pouquinho. Temos a medida peitoral, a medida peitoral. Temos a medida axilar, que é pega aqui. Temos a medida aqui supra-iliaca, supra-iliaca, que fica nessa região. E temos a medida abdominal. Além da coxa, e também do gastronêmio, ou panturrilha. Eu uso o protocolo de sete dobras. Existem protocolos de quatro dobras, de três dobras. Eu gosto do protocolo de sete dobras, para que a gente possa avaliar depois, e ter uma ideia de quanto o atleta perdeu, de uma maneira ampla. Finalizamos isso aqui com o laboratório. Avaliação física completa. E agora, logo mais, passará com o nosso médico da BBM, para fazer uma avaliação de início, a primeira avaliação dele, e depois com o endocrinologista, para saber como estão todas as funções endocrinas do cavalo. É ou não é, meu cavalo? É isso aí, velho. E eu estou muito empolgado e ansioso, para o que vai dar nos meus exames, e para a gente já começar logo com esse projeto, com tudo. Então, chegamos aqui na Indianópolis, zona sul de São Paulo, na clínica Cardios, que é a clínica que vai nos atender, atender o cavalo, junto com o nosso doutor Renato Walsh, grande médico da BBM, que assiste Alex dos Anjos, Rude Boy, Christian Figueiredo, Senhora dos Anjos, e agora também cuidando da saúde orgânica do nosso cavalo. Renato Walsh vai analisar os exames que nós fizemos, para falar para o cavalo como está a saúde orgânica dele. Então, queremos agradecer aqui a clínica Cardios, e também ao nosso grande Renato Walsh, e acompanhem como vai ser o exame do nosso cavalo. Bora, cavalo! Pessoal, depois dos exames de sangue realizados do cavalo, fizemos a coleta de sangue do cavalo, como vocês viram, estamos aqui na clínica do médico da BBM, doutor Renato Walsh. Fala, tudo bem? Beleza. Doutor Renato é um médico super conceituado em São Paulo, diretor de clínica médica aqui, e o nosso médico da BBM, doutor Renato Walsh, que cuida da saúde orgânica de Alex dos Anjos, Rude Boy, Christian Figueiredo, Fabiana dos Anjos, e agora, o doutor Renato Walsh vai cuidar também da saúde orgânica do nosso cavalo. Aí, só o ouro, agora o cavalo não vai bater o motor mais. É a figura, né? É o barato. Então, gente, o cavalo vai passar aqui, é muito importante, como nós já havíamos falado para vocês, ele fez todos os exames de sangue, todos, quase 40 exames, né, que você pediu, quase 40 exames de sangue, e agora o Renato vai fazer uma análise, e falar para vocês como está a saúde orgânica do nosso cavalo, para podermos iniciar o trabalho, o desenvolvimento físico dele, com toda a segurança que o cavalo merece. É isso? É. A ideia, né, Ciro, é cuidar do Jefferson aí, o nosso natural para cavalo, de uma forma integral, né? Tem um indivíduo, tem as suas necessidades, as suas demandas, tem que entender essas questões que ele traz com demanda, e cuidar dele da melhor forma possível. Tem questões específicas, relacionadas à prática esportiva que ele tem, e tem algumas coisas que a gente necessita de outros especialistas aí, para compor um time que cuide de forma adequada aí do natural para cavalo. Então vamos lá, agora eu deixo você com ele aqui, batendo esse papo, e fiquem à vontade. Vou pedir para vocês se retirarem um pouco, porque agora é um momento que é médico-paciente. Então tá bom, eu vou deixar você sozinho aqui, Cavalão? Posso? Posso deixar sozinho? Pode, tô em boas mãos. Então tá bom. Então gente, seguinte, estou saindo, nosso John aqui, saindo também, vamos deixar os dois aqui à vontade. Valeu? Então doutor, o que você está fazendo? Estou escutando as partidas do coração. E o meu doutor está zerado? Não, está zerado, não está batendo pino não. Está bem? Está bem. Ah, que bom. Como é que é para fazer cocô? Tranquilo. Uma vez por dia? Uma vez por dia, normalmente, está para dar amanhã. Então pessoal, como a consulta é particular, o médico faz somente com o paciente, então nós, tanto eu quanto o John aqui, estamos aguardando aqui ao lado de fora e assim que acabar a consulta, o doutor Renato, que é o nosso médico, vai nos chamar. Isso por ética médica, nós temos que ficar aqui do lado de fora, né? Mas assim que acabar a consulta, que ele fizer todos os exames no cavalo, ele vai nos chamar, aí eu vou entrar lá e bater um papo com ele para poder falar para vocês como que está a saúde orgânica do cavalo. Valeu? Pode vir? E aí, cavalo. E aí? Como é que está a lataria aí? Está zerada. O que é que você achou do cavalo? O que é que você achou? Como você achou que está? A funilaria, a pintura, como ele diz. Ah, o cavalo é um cara espetacular, gente, boníssima. Aí trocamos bastante ideia, me contou bastante coisa. Foi importante passar por essa consulta, entender aí as necessidades, as demandas do cavalo. E, cara, acho que tem tudo para dar certo a esse projeto que ele está afim. Ah, isso mesmo. O motor está bom? O motor está bom. O motor está bom. Como é que você falou? Está batendo a biela? O motor está bom. O motor está bom? Está tranquilo? E aí, cavalão? Agora é só. Sentiu confiança? O que você achou? Eu senti um ótimo profissional aí, cara. E agora vamos meter as caras aí no projeto aí e seguir em frente agora, depois de ter sido acompanhado por ele aí. já deu até mais confiança para mim. Posso judiar dele nos treinos? Pode, como ele mesmo fala, pode explode no treino. Pode, explode no treino. Então, cavalo, estou tranquilo. Então, posso ficar tranquilo, judiar à vontade. Não tem mais... Agora eu estou amparado aqui pelos processos legais aqui. Posso sim. Médicos. Então, agora eu posso judiar tranquilamente. Posso judiar. Quer fazer alguma pergunta aqui para o doutor Renato, cara? Nada. Ele me esclareceu tudo perfeitamente aí, tirou todas as minhas dúvidas e depois de ele analisar os exames ele viu que eu estou bem, cara. Era só isso mesmo que eu queria saber. E aí, sua pressão? Como é que estava a pressão? 12 por 7, cara. 12 por 7? Óp, né? Espetacular. E a frequência cardíaca, você lembra quando estava? 75. Ó, então eu estou sentindo que a maquiagem... Ó, o bicho está denso aqui. Ó, o pedido aqui é pra mim. Ó, não. A coisa só. Está tudo dolorido, né? Então é isso, gente. Quero agradecer muito aqui meu amigo, médico da BBM, Renato Walsh, doutor Renato Walsh. Então, cavalo, já sabemos que de acordo com a sua avaliação clínica você está ótimo, você está pronto para a batalha. Então agora, fizemos os exames de sangue, fizemos a avaliação clínica aqui com o doutor Renato Walsh. Também vamos fazer agora uma espirometria, uma ergoespirometria para saber como é que está a sua capacidade respiratória, seu coração e seu pulmão. E a partir daí, cara, agora vamos direto, sem preocupação, rumo aos pautos. Aí sim. Fechado? Agora sim. Fechado? Agora é possível. Então é isso. Gente, obrigado aí pela presença, por vocês estarem conosco. Mais uma vez agradeço o meu amigo doutor Renato Walsh. Quer falar alguma coisa para a galera aí da Grupo? Você está acompanhando o cavalo lá junto com a gente? Estou acompanhando. Realmente, como ele é no vídeo, é como pessoa, uma ótima pessoa. E parabéns pelo projeto. É isso aí. Então é isso. Galera, não esqueçam. Cavalo, o que tem que falar para o pessoal? Dá aquele coiço no like e se inscrever no canal da Grupo. Deixa, como diz o cavalo, dá aquele coiço no like. Se inscreva no canal, ativem as notificações, continue seguindo esse projeto que nós vamos longe. Isso aqui é só o começo. Olha, não é, Cavalo? É só o começo, cara. Valeu, galera. Preparado para assistir mais um treino? Explode esse animal de grande esporte. Está na BBM. Quero BBM. Bora, bora, bora. É Grosso Supremense. Vamos, Cavalo. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Sobe, Cris. Sobe, Cris. Mais duas. Mais uma. Mais uma.